Estratégia de hashtag e tendências, é sobre isso que eu falo pra vocês agora. Bom, o que é essa estratégia de hashtag? Estratégia de hashtag é você utilizar as hashtags certas, as hashtags que vão trazer as pessoas por seu conteúdo, né? Às vezes, muita gente aí coloca 10 hashtags, 15 hashtags, e algumas que não tem nada a ver. A pessoa tá falando sobre política, por exemplo, e coloca uma hashtag sobre culinária, sobre automóveis, por exemplo, e isso não faz sentido, porque vai vir a pessoa até o seu perfil, ou ela vai ver um conteúdo que ela não tem interesse, o TikTok vai entender que seu perfil não é interessante e não é relevante. A ideia da hashtag é trazer a pessoa que tá em interesse naquele conteúdo, e pra você é melhor que só chegue no seu perfil as pessoas que vão ficar, as pessoas que vão ver vários vídeos seus, porque isso vai mostrar ao TikTok que é relevante. Por falar em relevante, conteúdos relevantes. É importante, mesmo que você esteja falando em um nicho específico, mesmo que você não fale de notícias, por exemplo, você pegar os assuntos que são mais relevantes, trazer pro seu nicho, porque isso vai gerar mais engajamento no seu perfil. Pra mais dicas, segue aí, vai ficar sempre ligado.